Fala Big Geeks, vamos falar aqui de Moto G10, lançamento da Motorola junto com a décima geração da família Moto G, chegando aí com o Moto G30 e também com o Moto G100, o Moto G10 é o modelo mais simples da linha, trazendo aí o chipset Snapdragon 460, mas ainda assim boas características, como os 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, vem com uma bateria de 5.000 mAh, com 4 câmeras traseiras, com sensor principal de 48MP com abertura de 1.7, câmera frontal de 8MP e uma tela HD Plus de 6,5 polegadas. O aparelho já sai de fábrica com Android 11 e tem um visual simples, mas bem bonito, com essa tampa traseira aqui texturizada, um visual bem diferente, gostei bastante. Já tivemos aí o unboxing do Moto G10 junto com o Moto G30, mas nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais das características desse aparelho, vou mostrar mais fotos e vídeos feitos com o Moto G10, mais gameplay de jogos e também mostrar os recursos desse aparelho. Então, se você está curioso para conhecer mais aí sobre o Moto G10, assiste esse vídeo até o final e também já vai deixando aquele like esperto aqui embaixo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e torna-se o Big Geek você também. O Moto G10 vem com uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD Plus 1600x720 pixels e com a proporção de 20x9. É uma tela com taxa de atualização de 60 Hz, utiliza um painel LCD IPS e basicamente a mesma tela do Moto G9 Play e também do Moto E7 Plus. Pode ter algumas diferenças, mas olhando aqui eles são bastante semelhantes. Até mesmo no recorte aqui que abriga a câmera frontal de 8 megapixels, aqui vocês podem ver também os detalhes das bordas e aqui mostrando a borda inferior, que é um pouquinho grande, eu gostaria que ela tivesse um tamanho um pouquinho reduzido. O Moto G10 tem um acabamento simples, mas muito bonito. Ele vem com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, mas traz essa textura que você consegue sentir quando passa o dedo. Achei que ficou bem legal, bem diferente e ainda tem a vantagem de evitar marcas de dedos e arranhões. E ela também acaba melhorando a pegada quando você compara com uma tampa lisa, que fica toda marcada facilmente. Isso não acontece aqui com o Moto G10, ele consegue disfarçar bem as marcas de dedos. Aqui no detalhe vocês podem ver a moldura que abriga as quatro câmeras e temos um visual diferente nessa geração. A Motorola resolveu mudar aqui a aparência. Ela tem o acabamento cromado e eu achei isso aqui muito bonito. O Moto G10 é um pouquinho mais espesso do que o Moto G30, ele tem 9,2 mm de espessura e o peso é o mesmo, ele tem 200 gramas. Aqui na lateral vocês podem ver três botões, um é o botão liga-desliga, aqui no meio temos o botão de volume e na parte superior temos o botão dedicado para acionar o assistente do Google. Na parte superior temos aqui uma entrada para fone de ouvido e na parte superior temos o microfone utilizado para as ligações, entrada USB tipo C e também o alto-falante externo. E aqui nessa lateral temos a bandeja do SIM card, ela tem dois slots apenas, permitindo utilizar simultaneamente, dois chips ou um chip e um cartão de memória. Aqui mostrando para vocês o áudio do Moto G10, ele não é muito alto não. É bom, tampando aqui a gente abafa completamente o áudio. Mas olha, assim como aconteceu com o Moto G30, achei o áudio dele um pouquinho baixo. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas rodando os vídeos, aqui a gente consegue perceber os ângulos de visão, consegue ver melhor também as bordas do aparelho e apesar da resolução HD+, o display tem uma qualidade bem legal. Apesar de ser o aparelho mais simples da família Moto G de décima geração, o Moto G10 traz aí todos os recursos especiais que normalmente a Motorola não traz nos aparelhos mais básicos, como por exemplo o gesto aqui para você abrir a câmera e também alternar entre a câmera traseira e frontal. Temos também aqui o atalho para lanterna e o Moto G10 traz o Moto Tela, que exibe a data, a hora, quando você pega o aparelho. Traz a opção de você tirar escrichote quando toca com os três dedos na tela, traz o suporte ao modo escuro, aplicativos em tela dividida. Ele já sai de fábrica com o Android 11, mas a interface, assim como a gente já está habituado com smartphones da Motorola, não tem muitas personalizações. Então temos aqui basicamente o Android padrão, mas com o aplicativo Moto aqui, onde você acessa as funções especiais do Moto G10. O legal é que são boas adições, ele também tem o suporte a temas, você pode trocar o formato dos ícones, a cor dos ícones também, pode mudar a cor da fonte, então ele permite aqui fazer algumas pequenas modificações, mas basicamente é o Android padrão. É possível você também acionar o tema escuro e nos primeiros testes a velocidade da interface está muito boa, mas eu percebi que ela não é tão fluida, tão suave quanto no Moto G30. Em parte, acredito que isso esteja acontecendo, porque o Moto G10 tem a taxa de atualização da tela de 60 Hz contra 90 Hz do Moto G30, mas também acredito que tenha a ver com o chipset mais poderoso do Moto G30, o Snapdragon 662, enquanto que aqui no Moto G10 temos o Snapdragon 460, que é o mesmo do Moto E7 Plus. Esse aparelho também conta com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, traz a GPU Adreno 610 e vem com uma bateria de 5.000 mAh, onde segundo a Motorola, aguenta até dois dias de uso, longe da tomada sem precisar recarregar. E acredito que essa autonomia deva acontecer mesmo, até porque os aparelhos da Motorola que trazem baterias de 5.000 mAh costumam trazer uma autonomia muito boa. E acredito que o mesmo vai acontecer aqui com o Moto G10, mas na análise completa a gente vai falar melhor sobre isso. O Moto G10 traz quatro câmeras traseiras e uma câmera frontal. Aqui mostrando a câmera frontal que tem 8 megapixels e consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Ela também tem abertura de 2.2. Passando aqui para o conjunto de câmeras traseiras, a principal tem 48 megapixels e abertura de 1.7. Temos a lente ultrawide de 8 megapixels com abertura de 2.2 em ângulo de visão de 118 graus. E aqui a câmera macro que tem 2 megapixels com abertura de 2.4 e o foco fixo. Para você conseguir fotografar os objetos, você precisa ficar em uma distância exata. Se você se aproximar demais ou se distanciar, a imagem vai ficar desfocada. Ele também traz um sensor de 2 megapixels com abertura de 2.4 usada para o modo retrato. A interface do aplicativo de câmera mais atual, ela traz recursos bem legais. Aqui é muito fácil você acionar as opções. Traz também aqui vários modos de fotos e de vídeos como Cinema Graph, Night Vision, Selfie em grupo, modo retrato. Então está aqui as opções. E falando das lentes, a câmera principal de 48 megapixels com abertura de 1.7 se sai muito bem para fotos e vídeos em ambientes com muita ou pouca luz. Ele também traz estabilização de imagem para as gravações. É possível filmar em Full HD a 30 e 60 quadros com a câmera principal, algo muito bom para um aparelho de entrada. E eu gostei muito das fotos e vídeos aqui com o Moto G10. Até mesmo em ambientes com pouca luz, ele se saiu muito bem para fotos. Mesmo com o modo Night Vision desabilitado, você consegue bons resultados. E com o modo Night Vision ligado, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola, você consegue um resultado ainda melhor. A lente ultrawide teve mais ou menos os mesmos resultados do Moto G30. Ela se sai bem para fotos e vídeos em ambientes com bastante luz, mas em locais escuros, ela costuma deixar bastante a desejar, exibindo imagens com bastante ruído, com poucos detalhes e um pouquinho de desfoque também. Você consegue resultados muito bons com a lente ultrawide para fotografar ou filmar à noite. O ideal é você usar de dia, mas pelo menos ela traz estabilização de imagem e também o modo HDR. E a câmera frontal de 8 megapixels também traz um resultado que eu diria apenas ok. Filme em Full HD a 30 quadros por segundo, não tem estabilização de imagem para as filmagens, então a imagem fica um pouquinho tremida se você gravar caminhando, por exemplo. Mas pelo menos ela também suporta o modo Night Vision. A câmera principal traseira e a câmera frontal têm o suporte ao Night Vision, enquanto que a lente ultrawide não vem com esse recurso. Mas não espere a mesma qualidade de imagem com Night Vision para a câmera frontal que você tem com a câmera traseira. O resultado com a câmera traseira é muito superior. E aqui mostrando para vocês os acessórios, o que vem na caixa do Moto G10. Olha só, está aqui do lado dos acessórios do Moto G30. Basicamente são os mesmos acessórios, com algumas mudanças. Temos aqui a capinha, já vem com capinha o Moto G10. Temos aqui um carregador de 10 watts. Ele também traz um fone de ouvido auricular, com um botão dedicado para atender as ligações. Está aqui o formato, lembra muito os fones de ouvido da Apple, quando vinha fone de ouvido nos smartphones da Apple. Aqui temos também um cabo USB tipo C, uma ponta e USB tipo A na outra ponta. Aqui ferramenta de extração do SIM card e por fim os manuais. É isso aqui que vem na caixa. O pacote é legal, principalmente considerando os dias atuais. Bom galera, num vídeo que eu fiz do Moto G30, eu disse que esse aparelho veio para substituir o Moto G9 Play. E da mesma forma, podemos dizer que o Moto G10 veio para substituir o Moto E7 Plus. Isso porque os dois trazem características muito parecidas. Olha só, os dois vêm com uma tela HD Plus de 6,5 polegadas. As telas são bem parecidas, inclusive. Os dois também trazem bateria de 5.000 mAh. O mesmo chipset, o Snapdragon 460. A mesma quantidade de memória RAM, 4 GB. E a mesma quantidade de armazenamento, 64 GB. As vantagens do Moto G10 em relação ao Moto E7 Plus. A primeira é a lente ultra-wide de 8 megapixels, que é um recurso que não está presente no Moto E7 Plus. O Moto E7 Plus só tem a lente de 48 megapixels, mais uma lente de 2 megapixels aqui. Então temos 4 lentes aqui no Moto G10 contra 2 no Moto E7 Plus. Mas a câmera frontal dos dois é basicamente a mesma. O Moto G10 já vem de fábrica com Android 11, enquanto que o Moto E7 Plus ainda está com o Android 10. Ele será atualizado para o Android 11, mas deve ser a última atualização, enquanto que o Moto G10 provavelmente será atualizado também para o Android 12. Mas são poucas diferenças entre esses dois smartphones. O Moto G10 também já vem com capinha na caixa, algo que não acontece aqui com o Moto E7 Plus. Mas basicamente são o mesmo aparelho com algumas mudanças, como o visual, por exemplo, que está um pouquinho diferente. E a lente ultra-wide é um dos recursos que existe no Moto G10, que não está presente no Moto E7 Plus. Mas ao meu ver, acredito que o Moto G10 seja o sucessor direto do Moto E7 Plus, pelo menos nesse momento. Não em preço, obviamente, até porque o Moto E7 Plus já pode ser encontrado até abaixo dos R$ 1.000, enquanto que o Moto G10, por ser lançamento, chegou aí no mercado custando R$ 1.699 a prazo ou mais ou menos R$ 1.500 à vista. Se você pagar à vista, você consegue um desconto aqui nesse aparelho. Mas enfim, é um valor bem mais salgado, traz poucas diferenças em relação ao Moto E7 Plus e está com um preço bem maior. Mas a gente sabe que preço de lançamento sempre é mais alto e acredito que daqui poucas semanas o valor do Moto G10 já estará bem mais em conta, tenho certeza disso. Então é um smartphone muito bom para você ficar de olho e quando o preço dele estiver melhor, com certeza, acredito que possa valer muito a pena. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e torna-se o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus